Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Em novo boletim divulgado na sexta-feira, 26 de janeiro, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental informou queda de 7 para 6 no número de locais impróprios para banho no estado. Conforme o relatório, a praia do bairro Pinvestre e Itapes passou a ser considerada própria para banho. Na comparação com o relatório da semana passada, tornaram-se próprias também a Praia da Lagoa dos Barros, em Santo Antônio da Patrulha, e o balneário Poço das Pedras, em São Francisco de Assis. A lista de pontos sem condições de banho que já incluía a Praia de Passo Real, em Dom Pedrito, a Praia Recanto das Mulatas, em Barra do Ribeiro, o balneário Rebelo, em Tapes, e a praia Carlos Leiter, em Candelária, passou a contar também com os balneários Rainha do Sol, de Manuel Vinha, e distrito de Ernesto Alves, de Santiago. Todos os pontos impróprios estão localizados em águas anteriores. As coletas e análises são feitas pela FEPAM e pela Corsã. Música 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 Música